E aí galera, este é o segundo vídeo 5 motivos para não comprar a Toyota Hilux. Se você ainda não viu o vídeo 5 motivos para comprar a Hilux, o vídeo vai estar nos cards e na descrição. E vamos então para eles. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Alto índice de roubo. Caso vocês não saibam galera, a Toyota Hilux hoje em dia é a picape a diesel mais visada para furtos no Brasil. Da categoria, ela é a que anualmente registra o maior número de furtos e consequentemente isso faz o seguro dela ser bem caro. Conforto. Não é de hoje que a Hilux é considerada uma das picapes mais desconfortáveis. Não por possuir bancos ruins ou nada do tipo, mas sim por ter uma suspensão que pula muito tanto na cidade quanto no fora de estrada. E somando isso a caçamba vazia então, acaba gerando um desconforto. Outro ponto que causa bastante desconforto na Hilux é o fato de o isolamento acústico da picape não ser dos melhores e o barulho do motor invade bastante a cabine. Potência. Neste quesito, a Hilux sempre foi abaixo da média, porém nos dias de hoje em que todas as concorrentes tem no mínimo 190 cavalos e a Hilux entrega apenas 177, causa um certo desgosto. A picape não é nem de longe das mais ligeiras por conta do alto peso e a falta de potência, mas quando embala vai. Preço. Automaticamente, quando se fala em Hilux, você já relaciona este nome a um carro caro. E a Hilux é cara. Hoje em dia, em sua versão topo de linha, a picape custa absurdo 193.270 reais. E convenhamos, não vale tudo isso, né Toyota? Estabilidade. O apelido Capota Lux não veio à toa. A Hilux possui um centro de gravidade altíssimo. E isso relacionado a um controle de estabilidade que não é tão eficiente, faz a picape ter uma estabilidade ruim. Em 2016, na Europa, ela foi reprovada no teste do Alce. Porém, em 2017, a Toyota recalibrou o sistema e ela passou. Mas no Brasil, nós continuamos com o modelo que foi reprovado, com o sistema desatualizado. E aí galera, o que vocês acharam dos 5 motivos para não comprar a Toyota Hilux? Antes de você tirar conclusões precipitadas, assista o vídeo dos 5 motivos para comprar a Toyota Hilux, que vai estar nos cards e na descrição. Daí você tira uma conclusão melhor. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e curtir o vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu!